Eu tava dormindo, ela me acordou com boquete A mamada quando é boa, a gente nunca esquece Eu tava dormindo, ela me acordou com boquete Não para que eu já vou gozar, tipo aqui tá bom demais Não para que eu já vou gozar, tipo aqui tá bom demais Ela é da me quebrada, ela achei isso bonito Pegou pirulito, fez delíteo esquisito O bagulho é doido, é cadê escutu que eu te digo vai Tira o papel e chupa o pirulito vai Tira o papel e chupa o pirulito vai Chupa, 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 chupa Então grava ela me mamando Vem que você gosta muito e faz isso muito bem Vem mamando, vem Chupa, 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 perulito Chupa, 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 perulito Para, 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 para Não, não, não vou parar Não, não vou parar Vou continuar com o pau na boca, eu chupo, chupa até eu gozar Não, não, não vou parar, não, não, não vou parar Não despediça a tua pô, eu chupo, chupa até eu gozar Chupa até eu gozar, pra não me engravidar Tu vem e me lambuza toda Me dá jatada de leite na cara, me dá jatada de leite na boca Me dá jatada de leite na cara, me dá jatada de leite na boca DJ Golfeira Me dá jatada de leite na boca DJ Golfeira O maestro da cidade